E aí pessoal, como é que vocês estão aí do outro lado? Esperem Deus que estejam todos bem, porque aqui estamos trabalhando, lutando, colocando nossos projetos diante de Deus e assim esperando nele os resultados. Eu digo para você também aí do outro lado que possa fazer isso, colocar todos os seus sonhos, todos os seus ideais, todos os seus projetos diante de Deus. E esperem nele, que ele vai fazer com que todos eles se realizem. E se não se realizar, é porque não é a vontade dele. Então bora menino, que nós estamos aqui. O que você quer falar hoje, rapaz, para nós? Quero falar para vocês a respeito do gado cimental, cruzamento industrial, de você pegar um touro da raça cimental e jogar numa vacada Nelore, que é essa vacada que vocês estão vendo aqui. Então quero falar para vocês, porque graças a Deus a gente tem trabalhado com esse gado aqui e temos obtido excelentes resultados. Tem uma bezerradinha pequena que eu vou mostrar, vou mostrar as qualidades e também vou mostrar os defeitos. Porque aqui o que eu tenho mostrado e falado para vocês é a realidade, é o dia a dia. O que o gado tem de bom, o que é favorável, em que ele vai render e assim sucessivamente. Mas quero dizer para você também, que se inscreva no canal. Vai lá, aí do ladinho vai estar um botãozinho vermelho, inscrever-se. Você clica nele, do lado vai ter um sininho. Você clica nele também para ativar as notificações. E assim que a gente estiver postando o vídeo, esse vídeo vai aparecer para você, ok? Então manda para os amigos também, compartilha, curte, deixa aquele joinha que o canal cada vez mais, o YouTube manda para as pessoas e ele vai aparecer para as pessoas que gostam desse assunto, ok? Então bora, falar do gado. Agradecer a Deus no início, nós já agradecemos e o intuito é esse. Agradecer, buscar em Deus, que é o único que pode nos ajudar verdadeiramente e que não quer nada em troca. É algo que ele nos dá como de pai para filho. Então bora lá, gado cimental, cruzamento industrial. O que que é bom? Então bora, vamos olhar para os bezerros. Vem mais eu aqui para dentro do curral. Aí pessoal, a bezerradinha está aí, ó. Graças a Deus, são bezerros que estão nascendo assim em lotes de 8, 10. Esse lote de vaca aqui, ó, que vocês estão vendo aí, tem 22 vacas. Mas graças a Deus, é como se eu tivesse feito uma estação de monta, que eu não faço estação de monta aqui, ok? Mas tenho esse projeto de iniciar isso ano que vem, se Deus quiser, para poder a gente, além da estação de monta, está fazendo também o protocolo da IATF, fazer a inseminação em tempo fixo, não é isso? Então, aí essa vaca parece que está querendo... Isso, tia Negona, educa ela. Os cachorrinhos estão aqui e ela está meio com ciúme cuidando do fiotinho dela, né? Então, aí os bezerros estão aí, pessoal, ó. Uns bezerros muito bons, né? Quando a vaca não é muito boa de leite, o bezerro se torna... Fica menor, né? Ele não se desenvolve tão bem. Olha essa bezerra aqui, aliás, esse bezerro, ó. Uma traseira grossa, né? Um mocotó grosso também. Aquele... Eu acho que é feminha. Ali, ó, que está do lado dessa vaca. Mas também muito boa, uma estrutura muito boa. Já essa maiadinha ali, ó, que está... Olha que o bezerro entrou na frente ali, ó. Mas eu vou dar uma mexidinha nela, para poder a gente estar... Ó, ela já é um pouco mais fraca. Mas o problema não é o touro. O problema é a vaca, que não é boa de leite. E assim, isso resplandece na cria dela, né? É por isso que é importante a gente estar fazendo sempre uma seleção no nosso gado. Essa vaquinha que está de frente aí, ó, ela é bem menor do que as outras. Eu, inclusive, estava falando para o meu amigo aqui que está aqui, meu primo, o Hilton, que está aqui nos visitando. E eu falando para ele, desse lote, eu tenho uma vaca que quero tirar, que é essa daí, porque é pequena. Porém, ela é muito parideira, ela pare muito. Por isso que ela está aqui até hoje. Aí você fala, pô, mas vaca pequena não presta? Presta, mas se você quiser fazer uma seleção, para ter um gado, assim, homogêneo, né? Um gado padrãozão. Aí, como essa vaca aqui, né? Ó, veja aí, ó. Olha o tamanho dessa vaca, né? Uma vaca graúda, uma vaca boa. Aí já essa do meio aqui, ó, é uma vaquinha menor. Tá vendo, ó, como ela é bem menor do que as outras? Mas é só por isso mesmo, é só por essa questão de tamanho. Mas vamos falar aí do gado cimental das qualidades, pessoal. Aí a bezerrada está aí, vocês estão vendo. E agora, ó, olha a traseira dessa bezerra. Aliás, desse bezerra, ó. Uma vaca, ó, um bruto, né? Olha lá, ó. Então, tem oito... Acho que tem dez bezerros que nasceram entre... Dentro de trinta dias, mais ou menos. Então, ficou muito bom, né? Então, pessoal, aí agora vamos falar aí das qualidades, o que a gente tem buscado e o que a gente tem aprendido. E dividido aí com vocês. Nós tivemos fazendo uma visita na fazenda do Paulo Breda, você que é aqui de Alta Floresta e conhece o Paulo Breda, nós tivemos lá. Então, são pessoas que trabalham com genética e trabalham com ganho de tempo. E isso, eu trago dessas fazendas grandes, eu vou lá, aprendo, converso com as pessoas e divido isso com vocês, porque faço aqui no meu gado, ok? Então, o detalhe é esse. Eu vou lá, converso com um, converso com o outro, trago a informação, vejo o que a pessoa está lá fazendo no gado dele, qual procedimento tem sido feito e assim eu trago aqui para dentro. Busquei o resultado, vi o resultado, aí a gente está aí sempre mostrando que é o caso aqui desse cruzamento que a gente faz, que é o touro cimental, está aí a fera, uma das... dos defeitos desse gado, mas não é defeito, né? A gente consegue corrigir. Ele pega muito carrapato, ok? É o único problema, assim, que tem nele. Mas aí a gente corrige, porque se o gado é bom e faz realmente a diferença, é a qualidade que você vai ter no seu plantel. É o tempo que você vai tirar esse gado para engordar, o tempo que você vai colocar uma nuvilhada dessa para ser entourada ou então para ser inseminada. E isso é o que a gente precisa, é ganhar tempo, né? Então, aí tivemos também na fazenda do seu Hernani da Constril, é a quem quero mandar um abraço, tanto para ele como para o Paulo, para a família Breda como um todo e para o pessoal da Constril. Inclusive, quero mandar um abraço também para o Ricardo da Rural Máquinas, uma pessoa incrível que tem nos dado um suporte muito bom, tem nos ajudado muito nessa questão, assim, de conhecimento e isso é fundamental. Eu sempre falo, pessoal, que a maior riqueza que o homem pode ter é o conhecimento, porque o conhecimento, você leva ele para a vida toda. Você está conversando com alguém ali que está falando de determinado assunto e você complementa com aquilo que você sabe e assim sucessivamente. Isso faz uma diferença tremenda, tá? Lhe aconselho, lhe digo, busque conhecimento, é o que faz a diferença na nossa vida. A riqueza, dinheiro, é importante? Sim, devemos buscar. Só que o conhecimento, pessoal, é algo que ninguém tira de você. Conhecimento é uma coisa que você tem e você só perde ele quando você morrer, porque pela vida toda você vai estar com essa bagagem, não é isso? Então, aí qual é a qualidade do gado cimental? Os bezerros machos, eu sempre falo para vocês aí que eu vendo e as bezerras fêmeas, eu fico com elas, porque aí eu reponho a vacada que eu vou tirar, como por exemplo, essa vaquinha aqui pequena ou uma outra ali que ela não cria bezerro muito bom, ela é meia fraca de leite, então os bezerros saem enxugadinhos, assim, um bezerro de uma vaca boa, como por exemplo, deixa eu abaixar aqui para ficar melhor, como esse aqui da frente aqui, está vendo? Esse vermelhinho aqui, é tudo vermelho, pelo amor de Deus, mas essa daqui, bem da frente aqui, então, ela vai se desenvolver melhor, ela vai se desenvolver mais rápido, vai desmamar mais pesado do que aquelas que são mais fracas de leite. E a qualidade do gado cimental é que são vacas que são grandes produtoras de leite, então, elas vão criar bezerros melhores, as meias sangue, e também tem as tricróis, que o tricróis é quando você pega um touro puro, joga numa vaca, sai o meias sangue, e aí, quando você joga um touro nelore nessas meias sangue que ela vai criar, aí sai o bezerro que chama tricróis. Então, ela tem muita qualidade para leite, ela desenvolve muito bem o leite, que estão as vacas nelore, vamos dizer aí, que elas produzam aí entre 3, 4, 5 litros de leite para o bezerro, as vacas estão tudo olhando ali, porque os cachorrinhos estão bem pertinho de mim aqui. E já uma cimental, pessoal, ela produz aí 6, 8 litros de leite. Olha, o pai delas vem aqui, eu vou sair daqui, porque senão elas vão vir se enfesar aqui com eu, tem? Mas aqui é nóis dentro do curral e é desse jeito, olha lá, olha. Mas é isso, bora para arriba, bora para o serviço. Então, você quer formar uma vacada meio sangue, aí você pega um touro puro, joga em cima de uma vacada nelore, igual essas daí, que aí vai sair, deixa eu me ligar aqui que eu estou de costa para ela, e de repente ela vem nos cachorrinhos e vai me assustar, né? Mas então, elas são muito boas de leite, de esmama bezerro, muito pesado, é uma qualidade muito boa, tá certo? Você quer qualidade no seu gado? Mude! Pegue um touro diferenciado, traga, joga em cima da sua vacada. Ah, mas eu tenho o meu gado lá, não quero trocar, não quero isso, não quero aquilo. Pegue um lotinho menor, sabe? Eu tenho aqui com esse touro cimental, tinha 30 vacas, mas aí agora hoje eu estou com 22 vacas. Ele não é muito bom para regiões tipo no Nordeste, porque como ele é um gado de origem suíça, e lá é muito frio, né? Então, ele não vai se adaptar muito bem ao calor. Isso tem que ser, tem que ser bem avaliado para poder, de repente, você não levar um, pegar um touro e levar para uma região onde ele não vai se adaptar tão bem. São esses detalhes que você tem que estar aí atento para fazer a diferença. Vamos lá, rapaz, deixa elas aí. É elas, viu? Que paga a sua ração. É, tem que dizer para ele direitinho, né? Mas, se você tiver numa região onde um cenepol, onde um oberdim, o gado cinde também, que é um gado muito bom, é um gado que as vacas produzem bastante leite, e você fizer esse choque jogando uma outra raça na sua vacada, você vai formar um gado diferenciado. Esse choque faz uma grande diferença, pessoal. Ok? Qualidade, desmama bezerro pesado e desmama bezerro precoce. Outro detalhe, deixa eu mostrar ali, eu vou mostrar uma bezerra que tem ali, no meio do gado, para vocês verem. É uma bezerra que tem oito meses, eu vou desmamar ela e logo, logo, né? Só tem ela para desmamar nesse lotinho. Aí eu estou esperando uma outra bezerrada que está no outro lote de vaca para poder eu desmamar. Mas eu vou mostrar elas ali, a bezerra aqui, para poder vocês terem uma ideia da qualidade que essa bezerra tem. Fechou? Então bora! Vem mais nós! Bom, pessoal, é porque as bezerras elas sempre ficam se protegendo no meio do gado, né? Mas olha elas aí, olha a estrutura delas. Deixa eu dar uma separadinha. Olha lá, a que eu quero mostrar é aquela ali, que está lá no arame lá. Olha o tamanho dessa bezerra. Uma bezerra muito boa. Olha esse machinho aí também, olha. Arraque. Olha. Só para vocês terem uma ideia. Olha ela. Olha o tamanho dessa bezerra. Olha que bezerra boa. Uma bezerra bem desenvolvida, né? Uma bezerra com estrutura muito boa. Olha. Deixa eu passar ela de lado aqui. Olha. Olha que cruzamento. Né? Ah, o Nelore. Ah, isso, aquilo. Não, pessoal. São choques que a gente faz no gado, né? E aí a gente espera o resultado. Está aí. Uma bezerra com estrutura muito boa. E aí ela vai ser o quê? Vai ser igual essa vaca aí, essa vacona, esse mental aí, do chifrão aí. Está vendo? Deixa eu mostrar. Aí, aí. Ó. Pronto. Aquela bezerra ali, quando crescer, ela vai ficar mais ou menos com essa estrutura. Um detalhe. Para quem não gosta de gado com chifre, né? Que é perigoso, enfim. Tem esse problema. Mas, o que a gente faz? Pequenininho, tem uma pomada que você passa no chifrinho ali, no lugar do chifre, sabe? E quando o bezerra é novinho, e aí pronto, já está desmochado. O outro detalhe também que consegue fazer, é operando, né? Mas aí vai dar muito mais trabalho, vai correr risco de pegar uma infecção, uma bactéria, enfim, coisas desse gênero. Mas, também, você pode fazer quando ele tem, quando ele está crescendo. Aí, você passa um ferro quente, é um ferro apropriado, para poder ele ser desmochado. Inclusive, o boi que eu tenho aqui, ele, ele tem, ele tinha chifre, né? Mas, quando era pequenininho, na fazenda, onde ele foi criado, ele foi desmochado pequenininho. Essa vaca aí está com o bezerrinho ali, que nós vamos fazer remédio, e ela está com ciúme. Mas, é mansa, né? Não é tão... Olha, está vendo? Olha lá o fiotinho dela ali. Ah, ela estava com ciúme, porque o cachorrinho estava ali. Então, pessoal, aí a ideia é essa, esse daqui também nasceu esses dias, esse marronzinho, filho da tia Negona, que está ali no meio ali. Vocês sabem, eu sempre coloco o nome nas vacas, né? E aquelas que a gente gosta mais, a gente pega um nome carinhoso e bota nelas, né? Mas, olha lá, olha a estrutura. Olha a estrutura do bezerro também. Esse bezerro também tem que desmamar ele. Mas, é um gado bom. É um gado muito bom. Então, tendo esses cuidados, ela está já criando também, essa grandona aí. Tendo esses cuidados, para poder você manter um manejo sanitário adequado, com remédio, para poder não estar criando muito carrapato, porque o carrapato ajudia muito do gado. E a outra coisa, o chifre, porque é um gado muito chifrudo. Olha esse bezerro aí, já tem umas pontinhas de chifre. Então, e é perigoso também. Mas, é um gado dócil, é um gado bom de mexer. É um gado que não é violento. E, assim, a gente tendo os cuidados necessários, a gente evita muita coisa, né? Isso que faz uma grande diferença, né? Olha, é um gado que não está no cripe, tá certo? É um gado que está só, só no leite da vaca mesmo. Mas, olha, olha a estrutura desse bezerro. Bezerro muito bom, joelho grosso, mocotó grosso. Aquela dali já é um pouquinho mais enxugada. Aí é onde você tem que estar vendo aquele detalhe, Tá vendo? Uma bezerra pequena, né? Agarradinha, enfim. Aí você observa a mãe dela, ou vem de parida, ou então separa. A vaca criou, você vê que o bezerro não desenvolve muito bem. Ó, olha que bezerro bom. O bezerro comprido, tá vendo? A estrutura do bezerro é excelente, né? Então, você consegue tirar um gado mais cedo, né? Então, há dois procedimentos. Um, é você desmamar o bezerro, engordar ela, tirar do touro, porque senão ela vai pegar a cria e vai parir de novo. Ou então você vender ela parida, né? Aquelas que são mais fracas. É uma seleção que a gente tem que estar fazendo sempre. Ok? Então é isso. Gado cimental, as qualidades, o choque que você pode gerar na sua vacada, faz uma grande diferença. E um detalhe também, esse gado, o Paulo Breda, o seu Hernani lá da Constril, enfim, os criadores, né? Eles estão tirando o boi com 24 meses de nascido, pessoal. Não é de propriedade, é 24 meses de nascido. Ué, vaca. Tá vendo? Com bezerro. E aqui pertinho deu. Se não agrida é eu não, viu? Mas é isso. Então, se você quer qualidade, se você quer resultado, busque genética, leve pra dentro da sua propriedade, acredite, em vista que você vai colher resultado. Gado cimental, cruzamento industrial, forme uma vacada de qualidade, como essa bonitona aí. Dá um leite, menino. Só cria bezerro bom de verdade. Então bora, cuida daí, que nós estamos aqui, agarrados no gado. Sim, pessoal, quero dizer pra você também, se você quer aprender a criar gado, se você quer trabalhar com gado, ou melhorar o gado que você já tem, eu vou deixar um link aqui no vídeo e um link também na descrição. Vou deixar um comentário fixado no vídeo, onde você vai clicar nele e vai pra uma página, onde vai ter um pessoal que vai te dar o suporte necessário pra que você possa ter esse conteúdo aí na palma da sua mão, no seu celular, no seu computador, na sua televisão, e assim você aprender técnicas que nós desenvolvemos aqui, adquirimos esse conhecimento em grandes propriedades, trouxemos, adaptamos, e durante todo esse tempo que eu tenho trabalhado e tenho aprimorado cada um desses detalhes que tem feito grande diferença aqui na minha propriedade. Então, aprendaacriargado.qbook.vip Você pode digitar isso daí ou então só clicar no link aí e entrar direto e ir lá. Desde a documentação necessária pra poder você alugar uma terra ou comprar uma propriedade, aos cuidados que você deve ter quando você for olhar a terra em relação à água que tem nessa propriedade, também o solo, o tipo de relevo que ela vai ter, enfim, se é muito morrado, cada um desses detalhes que fazem uma grande diferença, pessoal. Então, aprenderacriagado, às vezes a pessoa fala mas eu já faço, eu já crio, eu já trabalho. Sim, mas quando você pega novas técnicas, quando você pega novos detalhes e implementa dentro daquilo que você já faz, o seu resultado vai ser melhor. Então, venha aprenderacriagado do zero. Se você não sabe nada ainda, vem com a gente que a gente tem o material pronto pra você. E se você já tem uma propriedade e quer melhorar, lá vai ter vídeos pra você formar um bom tourinho, pra você formar uma boa nuvilha, pra você ganhar tempo com a sua nuvilhada, formando sua vacada e assim sucessivamente. Então, vai lá na descrição que vai ter um link. Aprendaacriagado. .qbook.vip E venha ser VIP com nós. Criagado é uma arte. Então, vamos juntos fazer com que essa arte se desenvolva com qualidade dentro da sua propriedade. O gado tá aqui. Nós estamos trabalhando. Você tá vendo. Nós estamos aqui dentro desenvolvendo isso. Eu agradeço a cada um de vocês que fazem parte desse projeto. é um de vocês. Vamos lá.